Coloquei assim, ó, pra hidratar, que vocês viram, né? Eu vou falar aqui. Peguei essa daqui, né? Ó, proteína de soja, rica em fibras, rende três vezes mais após hidratada. Né? Ela tá hidratando, né? Aí depois eu vou apertar ela assim. Eu já tenho um vídeo, gente, no canal, que nem eu disse a vocês. Aí você despeja ela num escorredor de arroz mesmo. Então, escorre, aí você deixa sair bastante a água, tá? Você vai dando aqueles apertos, que nem fazendo o leite de coco, né? Que nem a gente quando passa o coco no liquidificador. Que dá aquela apertadazinha assim, né? Na peneira. Da mesma forma, tá? É bem simples, gente. O sabor fica incrível, parece realmente carne. E eu gosto muito mesmo, gente. Por isso coloquei vocês aqui, tá? De ladinho aqui, tá meio troncho assim a câmera. Mas é onde eu tenho uma posição melhor aqui pra colocar por conta do balcão aqui, né? Pra vocês ficarem aqui penduradinhas. E é isso aí, gente. Já escaldei ali a proteína, né? Vocês viram ali a proteína da soja. Eu já tenho receitinha no canal, tá, meus amores? Se vocês voltarem bem pra trás, colocar aí, né? Vocês já veem passo a passo, tá? Tô gravando aqui porque eu tô fazendo e eu vou gravar pra vocês que a gente bate um papozinho, né, meus amores? E aqui eu já coloquei uma cebola grande, tá? Piquei ela bem picadinha. Coloquei ali pra dourar, né? Com um pouco de óleo. Aqui já tem quatro dentes de alho, ó. Que eu já triturei aqui pra adiantar, né? Aqui tem uma tomate, ó, grandinha. E um pouco de coentro, tá, gente? E um caldo e meio, ó, daqueles caldozinhos, ó, de carne. E os temperozinhos, né, aqueles de sempre, né? Que a gente sempre usa, nosso comidinho. Essa gente tá aqui dourando. E eu quero falar pra vocês, né? Vocês que já conhecem, né, me conhecem, já sabem que eu tenho três filhos, né? Mas sempre, graças a Deus, todos os dias tem pessoas novas aqui no canal, né? Então, vou falar pra vocês. Eu tenho três filhos, tá? Dois meninos e uma menina, né? Uma de 19, um de 17 e o outro de 14 anos. Aí a minha filha, gente, o ano passado, no final do ano passado, ela terminou os estudos. Graças a Deus, terminou o ensino médio. Já era pra ela ter terminado, já, mas ela repetiu, né? O primeiro ano, né? Então, graças a Deus, ela terminou, né? Enfim. Então, ela vai fazer um técnico, gente. Ela vai começar agora a fazer um técnico. Deixa eu vir aqui, né? Vai fazer um técnico de enfermagem, gente. Graças a Deus, né? Ela tá com as coisinhas tudo compradas. Ela já comprou a roupinha. Já deu os documentos. Tá tudo certinho. Já pagou mensalidade, né? Já pagou tudinho. Tá tudo bem encaminhado, gente. Só vai começar agora, né? Sábado agora, tá? Então, a gente tá super animada. Ela também tá super empolgada, né? Graças a Deus. Né? Que é bom assim, né, gente? Terminou já os estudos aí. Fazendo outras coisas pra poder, né? Não ficar parada e o tempo ir passando, né, gente? Se ela tem 19 anos, ela vai começar agora, gente. Eu vou deixar aqui registrado aqui, né? No canal. Porque é muito bom, gente. Assim, acontece algumas coisas assim, né? É a gente deixar no canal. Porque depois a gente vê, né? A data, vê tudo certinho. Como iniciou tudinho. E eu vou deixar aqui pra vocês no dia que ela for, tá? No primeiro dia que ela for, pra lá pro curso. Aí eu já deixo pra vocês aqui registrado, tá? Primeiro dia de curso dela. Pra vocês acompanharem, né, gente? E depois a gente vê mais pra frente, como é que foi, tudinho. Que é tão legal, né? A gente deixar registrado aqui no canal. Pra depois a gente vir. Então, graças a Deus, gente. Então, estamos super animados, né? Por ela, né, gente? Vou colocar agora aqui o... O alho, tá? Vou colocar aqui o alho. Gosto muito de alho, gente. Tá comigo, né? Gosto muito mesmo. E é isso aí. Nós vamos... Colocar o alho. E eu acabei de tomar um banho, né? Acabei de tomar um banho quando eu coloquei ali a... A poteinha escurri ali. Aí eu tomei um banho, mas já tô com calor. Novamente. Porque tá muito quente, gente. Muito quente mesmo. Muito quente mesmo. Aí eu vou deixar aqui dourar. Aí depois que dourar... Primeiro eu vou dourar todas as verdurinhas, né? Porque eu só não tenho... Eu só não tenho pimentão. Mas eu vou dourar as verdurinhas com temperinho. Depois eu coloco a soja dentro. Aí fica aquela maravilha. Que eu vou ficar comendo com tapioca, com cuscuzinho, com arrozinho. Tudo é bem gostosinho, gente. Tá? Com muita vontade de comprar. Faz tempo, né? Que eu não compro. A última vez que eu comprei foi quando eu gravei pra vocês aí no canal. Que eu deixei aí. E de lá pra cá, nunca mais eu fiz. Então eu vou fazer aqui. E vou mostrar a vocês, né, meus amores? Se eu fazer isso, eu vou gravar pra as meninas ver. Vou dar uma pausazinha aqui, tá? Enquanto eu dou a hora mais ali pra não ficar muito longo o vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.